Muito bom dia a todos, bom início de semana, amanhã de segunda-feira falamos aqui direto do Piero de Tremandaí. Como vocês podem ver aqui pelas lentes do Ondas do Sul, as ondas estão irregulares a ruins nesta manhã de segunda-feira. A ondulação ainda segue de leste com influência de sudeste, tamanho das ondas cabra com meio com algumas séries maiores. Elas fecham bastante ali no inside, o tempo é nublado, temperatura d'água em 12 graus e no momento a corrente é fraca de norte. Maiores informações, janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br